Composição Tiaguinho Show Meu amigo Neto, essa é a composição de Tiaguinho Show Está estourada no Vale do Mamanguato Eu sei, meu amor, que eu errei Pisei na bola, vacilei com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você E eu nunca te dei valor Essa é minha, viu, Lucas? E nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vai, não se vai E meu amor me dê mais uma chance E para reviver nosso romance Não vai, não se vai E meu amor me dê mais uma chance E para reviver nosso romance Te ama no piseiro do TS Tiaguinho Show É Tiaguinho, Tiaguinho Show Para minha banda E meu amor me dê mais uma chance E eu sempre esperança E eu sempre esperava uma nova chance Para reviver nosso romance E eu nunca mais me esquecer Você fazia de tudo pra reviver nosso romance Que eu amasse você E eu nunca te dei valor E nessa história o errado sempre foi eu Alberto E eu nunca mais me esquecer E eu nunca me esquecer E eu nunca me esquecer Que eu amasse você E eu nunca me esquecer E eu nunca te esquecer E meu amor me dê mais uma chance E meu amor me dê mais uma chance E tentar até que eu tentei Mas meu coração não tem curso É saudade Você é a solidão Estou disposto a tudo, atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai vir Fala mano, ajuda A galera que segue, Tiaguinho Show, temos junto E ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Rapaziada que segue, Tiaguinho Show, parceiro humano Minha amiga Natália, Natiele Minha linda Nicole Tiaguinho Show, bora paisão É saudade até que eu tentei Mas meu coração É saudade, você tem a razão Ao final sobrou eu e você a solidão Estou disposto a tudo, atravesso até o mundo Agarrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Ajuda Senão seu bebê vai vir Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Tiaguinho, Natiele Olha, paisão Paz, uma É Tiaguinho Show Olha a pegada, olha o forró Praça da Rita Vem aí, ó Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de... Você só arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Cê vai me agradecer Quando é essa raiva Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de... E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Cê vai me agradecer Quando é essa raiva É Tiaguinho Show O menino da barra Bota o nível Bota o escritão Bora, meu Juninho Bora, Santa Rita Pedir pra parar Bora mais um, meu filho Chama Tiaguinho Show Tiaguinho Show As mina gosta É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok O brota no balão pro desespero do seu ex O brota no balão pro desespero do seu ex O brota no balão pro desespero do seu ex Nada no balão pro desespero do seu ex Se ele te trombar ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê Bota no solinho vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É Tiaguinho Show O menino da paraíba Bota no swing minha banda Olha o piseiro das meninas É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok O brota no balão pro desespero do seu ex Brota no balão pro desespero do seu ex Brota no balão pro desespero do seu ex Se ele te trombar ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Vai no sul, menino do tempo Natália Vai no sul Vizipaparafaro Bora, meu maestro Vai Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da pôr Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba O som do cornetão que a não vinha mexer Olha, chegou na festa louca E não para de dançar Dona da pôr Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Solta o cornetão que a não vinha vai Ela dança, me pina, essa ralda Ela dança, ela joga essa ralda Ou ela desce Ou ela desce Ou ela desce Tô jogando, me pina Ou essa galera, eu me pina E ela desce Ou ela desce Vizipaparafaro Essa aqui é do meu primo Vitor Fernandes Era morador do sertão Marca de calor Não se preocupe, nega Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade Fica do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega Não se preocupe, nega Desistir, não vou É Tiaguinho, show Tem que respeitar o menino da Paraíba Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procurar melhoras Com a morena dos cabelos grandes Estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me... Bombeiro civil, tamo junto Misturado Aí nasceu o amor E o Matute se apaixonou Bombeiro civil Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega E desistir, não vou E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Meu amigo Douglas Já Vai, a roça Fim de paparãe Fim de paparãe Fim de paparãe Fim de paparãe E tentar até que eu temer Mas o coração não tem custo pra esquecer É saudade, você tinha razão E no final sobrou eu e você a solidão Eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim E tentar até que eu temer Mas o coração é saudade, você tinha razão E no final sobrou Eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Vamos ver se viu Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê vai virar um bebê vai virar um bebê Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era bem Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um 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 Sou eu que bebi E você nem ainda Você nem É Tiaguinho Show O Menino da Paraíba Alvime Santa Rita Você era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu Achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho E sofri por dois Só eu que Só eu que Só eu que bebi E você nem aí Só eu que Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí No início foi assim Tá terminado, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa se ligar mais Só que foi eu Que terminou E quem foi largado não espera Eu segui minha vida dela Começou a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O seu homem não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Solteiro porra nenhum Eu implorei pra voltar Não me mande de embora Tô fora da sua vida Era só liberdade Provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Solteiro porra nenhum Eu implorei pra voltar Não me mande de embora Tô fora da sua vida Era só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Tiaguinho, show! No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu que terminou Eu segui minha vida dela Começou a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei E pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma Eu implorei Não me mande de embora Tô fora da sua vida Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Eu me mando de embora Vai ter que me aceitar de volta Me acolhe Vai! Pode parecer clichê Mas amo eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem, igual a nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo te E você A gente se encontra é assim Não tem E quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego E pode parecer clichê Mas amo eu e você Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem, igual a nós dois não tem E você E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar No beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim E quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer E quando a noite chegar Vou pegar você Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Tiago e o seu Ao vivo em Santa Rita Brisas Parque Para mais uma Meu fim Vá Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom É com ti aqui A melhor coisa do mundo É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudando em mim A melhor coisa do mundo É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Forró pra ser bom É dançar forró beijando Ó o baldo, ó o baldo Ser raiz A melhor coisa do mundo É dançar forró beijando É dançar forró beijando Tiago, o show Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deita quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me contou sozinho um perdedor falando aqui Perdi a única pessoa Que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero O que eu mais quero é que você me entenda Que eu te fiz mal no amor eu falhei Vou tentar consertar, prometo, bebê E façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outro a te ver E se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outro a te ver Ao vivo em Santa Rita Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deita quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me contou perdido sozinho falando aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a verdade sou um façante O que eu mais quero é que você me entenda Que eu te fiz mal no amor eu falhei Vou tentar consertar, prometo, bebê E façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Bora minha banda Eu sei que no amor sou um Não devia mais, eu tenho outro a beber Não devia mais, eu tenho outro a beber Se tu não me amas como Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outro a beber O carnaval foi bem pertinho Olha o piseiro do TES Ô tá rolando comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Ligado aqui o véio, aqui bota pressão Quero tu pelada deitar Ô tá rolando comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Ligado aqui o véio, aqui bota pressão E hoje eu quero ir mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Tem o jeito que eu me amarro Vai no sol, hein? Vai no sol, hein? É Tiaguinho, o senhor Vai Nery, vai Nery, vai Nery Tiaguinho, o senhor O menino da Paraíba Estourou Ao vivo de Santa Rita Vai Ô tá rolando comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Ligado aqui o TES, aqui bota pressão Quero tu Ô tá rolando comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Ligado aqui o TES, aqui bota pressão Quero tu me mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer O calor desse é bom demais Segue, vai ser Tiaguinho, o senhor Eu jogo rabo, eu jogo rabo, eu jogo rabo Eu jogo rabo, eu jogo rabo, você pensado Toma, 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 você pensado Vamos lá Baramajua, Baramajua Essa aqui é a sucesso da que eu gosto Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé dá o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance pra uma dança Meu corpo era sua diversão Nós combinaram para não ligar Olha quem tá assistindo falta Da cama mais rotada Das roupas pela casa O cheiro de amor doé O cheiro de amor doé Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá doida pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé dá o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance Olha quem tá assistindo falta Da cama mais rotada Das roupas pela casa O cheiro de amor doé O cheiro de amor doé O cheiro de amor doé Tá vermelho Venda pra mim Não dá troncha Diga aí, diga aí Olha o T.S. E para de se enganar E para de se machucar Tá quebrando cabeça E ei, paz de mim, Jair Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana É Tiago e o senhor Olha o piseiro do T.S. Segue lá no Instagram Arroba Tiago e o senhor cantor Piseiro Menciona lá E aí, para de se enganar E para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, paz de mim, Jair Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E esse seu namoro E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu nego E aí, ó E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar Então pra que tu se engana E a cidade inteira É que tu quer voltar it that way Hari s outs E a cidade inteira ATACINGAINSO Essa aqui vai pra Antônio Gomes e família É isso aí, meu amigo Antônio Gomes Pra você, meu irmão Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto de até Um amor como você Para todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão Troca tudo por essa paixão Só não queria, comia, testar Madruga na fria, soma a te esperar De noite, de dia, essa vida Fazia, sem chamar Tiago e o show Se você pudesse num dia ser eu Se você soubesse o que há Depois que o destino cruzou E foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se a pá Eu te amei Me entreguei demais Não mereça essa saudade A falta que você me faz Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto de até Um amor como você Para todo dia ter a sua companhia Juntar com a solidão Bora, mano Só não queria, comia, testar Madruga na fria, soma a te esperar De noite, de dia, essa vida Mas eu tava procurando ali Se você pudesse ir um dia O que aconteceu O que aconteceu E foi amor Pra mim foi amor E meu coração É dois Não mereça essa saudade O amigo Roberto de Marim, meu irmão Tamo junto, viu, Roberto É nós, depois de nós Minhas terras, Marim, viu Conheço lá muito bem Distribuidor da água Itacoatiara Tamo junto E forró pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando E a poeira levantou A nega tudo doida Tudo querendo dançar O paredão tocando Nós botando o pató E forró pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando A poeira levantou A nega tudo doida Tudo quer escutar O paredão tocando E não é botando o pató Eu disse Hieroeiro, hieroeiro O povo gosta é do piseiro Hieroeiro O povo gosta é do piseiro Hieroeiro O povo gosta é do piseiro Uma poeira levantando Respeito de manteio Hieroeiro, hieroeiro 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 O povo gosta do pinceto Poeira levantando Respeito de manteiga Quem disse forró pra ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamar Vem que é tudo doido A tudo querendo dançar O Tiago e o show Forró pra ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamar O paredão tocando e vai botando Eu disse, o povo gosta do Do vero, vero, povo O povo gosta do pinceto Poeira levantando Eu disse, o povo gosta do pinceto O povo gosta do pinceto O povo gosta do pinceto Poeira levantando Respeito de manteiga O povo gosta do pinceto Vem que é o povo gosta do pinceto O tempo não é de que você Danilo que gosta E meu amor voltou O meu amor voltou Tô bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que vai ser O tanto que chorei O que é tristeza e dor Que me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo sim Oh meu amor Eu vivia apaixonado Tristão abandonado Tudo era infelicidade Só dor e saudade Fez do sol sem lua Eu andava e eu procurava Todos perguntavam Onde anda meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida Meu amor voltou Meu amor voltou O meu amor voltou É Tiago em um show É Tiago em um show O menino da Paraíba É Tiago em um show Tudo parecia mais ou menos sonho Tudo era real Quando troco do céu já vivi no mundo Mas só nesse Só um pouquinho Você exige E eu vou me Aí Uma noite que jamais vai esquecer Você exige E meu coração será só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo A minha linda Cinderela Já faz muito tempo A minha linda Bela Já faz muito tempo A minha linda Cinderela Tudo parecia mais ou menos sonho É quando seus olhos vira mundo Mas parece sobrenatural Você existe E eu vou me João Cavalcante João Cavalcante Meu amigo João Cavalcante Seu cartão de recarga Tá aqui no restaurante Já atenção João Vem aqui no restaurante Pegar seu cartão A minha linda Bela Já faz muito tempo A minha Já faz muito tempo A minha linda Cinderela Trabalha Sucesso, meu primo Vitor Fernandes E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro, rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro, rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Lucas cantou, dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Nasceu no terreiro, a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Joga uma mão, Lucas, não faz espaço aqui, né? Balança, 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 cedo Quiser vir fazer, pode vir, meu irmão Balança, 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 cedo E tchá, e tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar É tchá, é tchá, é tchá, tchá, tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar É tchá Agradecer especial essa mesa que tá aqui desde cedo Curtindo a gente, tamo junto E tchá, e tchá, e tchá, tchá, tchá É Tiago em um show, tá voltando pra adorar Pedir pra Parapá Pedir pra Parapá Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor E eu te peço, tenta mais uma vez Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo Eu prometo te fazer feliz Que mexe em mim Que eu prometo te Que eu prometo te fazer feliz É nós dois Ele tá bozinho, ele tá bozinho E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais E eu te peço, tenta mais uma vez E eu te peço, tenta mais uma vez Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz E tá de novo com outra pessoa Não tô acreditando Se ele não te quer E se ele não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Oh Jonathan Você vai falar não Você vai falar não De homem pra mulher Supera E de homem pra mulher Supera É Tiaguinho show menino O menino da paraíba O menino da paraíba Estourou meu filho Você vai falar não Você não aprende Você não aprende mesmo Pra você E pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa de um plano B Se não pega ninguém Na lista Liga pra você Você vai falar não Você vai falar não Você vai falar não Para de insistir Você vai falar não Para de insistir Você vai falar não Você vai falar não É Tiaguinho show Para Nilson Se você não me quer é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata E me faz chorar Só uso e jogo fora Os meus sentimentos Se exiberem outro que gostar dizer Sei que a verdade dó Nós tenham o que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando Quero meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo o que você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Gravando tudo ao vivo Nem por um milhão Nem por um milhão Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata, me faz jorar Só usou e joga fora os meus sentimentos Se esse bene outro gringo já dizer Sei que a verdade dorme sem o que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é encanto Mas se um dia você me liga E chora do que é no meu pé, não Não é por homilhão, não é por homilhão E mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Não é por homilhão, não é por homilhão Não é por homilhão, não é por homilhão Pedi pra parar Rapaz, agora quem gosta do forrozinho das antigas Eu tive um amor, um amor tão bonito Naqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Neto Neto Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Tanta dor Foi rico de amor Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou... Pergunta não pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela E sempre queremos mais E sempre queremos mais Eu saio pra fora E ela chama Entre papas e beijos Entre papas e beijos Entre papas e beijos É honra e desejo É sonho É ternura Com o casal Com o casal que se ama Com o casal que se ama Até mesmo na cama Com a boca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se conto pra ela Que o mundo sem ela Também é vazio Sempre quando chega a noite Estrelas Vem me iluminar E me fazer sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Michelanguinha Não se esconda Pois Eu vou te encontrar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão E a constelação No sol Estrela Por favor Escuta Quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Obrigado pela presença Tamo junto Deixa eu chorar Não me deixe aqui No chão Estrela 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 Por favor Escuta Quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Mais opinião Estrela Não me deixe aqui No chão Estrela No chão Estrela No chão Estrela No chão Ei brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Tem sorte Meu amigo Felipe Apes Desse do amor Da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do cachorro Do cachor Nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Edu Libera ela Tá atrasando os panos Do cachorro Da piscina Nenê com a cara dela Libera ela Danilo Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Ela não viu que são Ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Dá tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casal E do nenê com a cara dela Libera ela Você tá roubando Juninho Tá atrasando os planos Do cachorro, do casal E do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela, bebê Libera ela, bebê Libera ela, bebê Libera ela, bebê Eu tenho dinheiro, mas o pouco é o dedoção Eu não tenho vergonha de ser baqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais velho E não vai faltar, amor, e o resto Por favor, casar mais velho E não vai faltar, amor, e o resto Cuida de Deus Bora, Neto, Thiaguinho Show Lindo o som Ao vivo em Santa Rita Bora, minha banda Bora, Danilo, no baixo Mike, na teclas Juninho, na safona Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho, posso se dar Eu não tenho vergonha de ser baqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra Pra gente morar Pra gente casar E menina linda, por favor, casar mais velho E não vai faltar E menina linda, por favor, casar mais velho E não vai faltar Cuida de Deus E não vai faltar Música 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 Música